Olá, nesse vídeo eu vou resolver mais um problema enviado por vocês, inscritos do canal, lá no Google Forms. Dessa vez, foi o Johnny Batata o responsável por essa sugestão. É uma questão que exige a simplificação desse log. Então, você vai tentar simplificar o logaritmando e depois simplificar a base para ver se isso aqui se trata de uma identidade. Pause o vídeo e tente resolver a questão sozinho antes de conferirmos uma possível solução. Eu já fiz a transcrição do logaritmando aqui em cima e da base aqui embaixo. Vou começar pelo logaritmando para ver no que eu consigo transformar essa coisa, esse produto. Então, antes de mais nada, é bom sempre lembrar o óbvio. cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x, não é mesmo? É definido dessa forma, mas é interessante que você lembre isso logo de cara. Porque eu vou transformar aqui em menos cotangente ao quadrado, então, para menos 1 sobre tangente ao quadrado de x. E prosseguir ali com o que eu já tinha, secante ao quadrado e tangente ao quadrado de x. Agora, eu tenho esse cosseno de π sobre 2 menos x. Esse caso é um caso muito recorrente que você é requisitado a transformar senos ou cossenos em senos, só que com um certo grau de especificidade. Quanto que vale isso, né? Isso aqui claramente é seno de x, porque π sobre 2 menos x e x são ângulos complementares. Basta você ver, então, que se você somá-los, eles resultam em π sobre 2 rádio ou 90 graus. Que é uma propriedade muito conhecida, né? Que vai dizer, então, que seno de θ é igual ao cosseno de Δ. É 6 só c. θ mais Δ for π sobre 2 rádio. Uma propriedade muito recorrente, muito utilizada. Então, a gente pode substituir aquele cosseno por seno de x. E agora, a gente vai fazer uma redução ali daqueles dois denominadores, né? Os tangentes ao quadrado de x. E a gente vai ficar, então, com uma forma mais resumida do problema. Ainda não está bem simplificado, né? Mas a gente está arrumando ao término dessa simplificação. Agora, você vai precisar se lembrar da relação fundamental da trigonometria aplicada para secante. Quer dizer, secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Portanto, secante ao quadrado de x menos 1 é igual a tangente ao quadrado de x. E com isso, você vê que esse termo aqui vai cancelar dando 1. E, portanto, a gente tem seno de x como sendo o nosso logaritmando. Muito bem, agora a gente vai para a base. Aqui tem uma pequena pegadinha. Eu vou mostrar para vocês novamente o enunciado da questão, porque, vejam, o argumento da função seno lá da base, no denominador mais precisamente, é simplesmente π sobre 2 menos x. você poderia ser levado a fazer a distributiva daquele 2 ao π sobre 2 e o menos x. Mas isso levaria você a um erro, né? Já que o argumento da função seno é justamente o que está dentro aqui desse par de colchetes-chave. Eu sempre esqueço o nome desse símbolo. Mas, tudo bem? Dada essa pequena advertência, a gente precisa simplificar o seno de 2x. Você pode fazer isso como a forma canônica, né? 2 seno x, cosseno x. Eu vou colocar aquele 2 do denominador aqui para frente e vou aplicar a propriedade laranja. E, basicamente, eu posso transformar aquele seno em cosseno. Com isso, você vê que cancela o cosseno e também o número 2. A gente cancela esses dois e esse cosseno. E, finalmente, você vai obter seno de x para a sua base. E note, né, que a base e o logaritmo são iguais. Portanto, a sua expressão acaba sendo simplificada para isso aqui. Seno de x e seno de x também. E aqui, sim, você pode dizer que isso é 1, mas existe a necessidade de você estabelecer um conjunto de valores a que x pertence. E aqui, apesar de não ser o intuito da questão, você deveria dizer e encontrar a condição de existência para o x. quer dizer, seno de x tem que ser diferente de 1 por se tratar da base e, por se tratar, além de ser uma base, por se tratar do logaritmo, ele precisa ser maior que zero. E aí, você precisaria garantir essas duas desigualdades para garantir que os valores de x que você for colocar ali não incorram em improbidades matemáticas. Então, a gente diz que isso aqui é uma condição de existência. Se você se sentir à vontade, pode colocar nos comentários quais são os valores de x que satisfazem a essa condição de existência, mas não é o intuito da questão. O intuito da questão é simplesmente fazer a simplificação da base e do logaritmo. Muito obrigado aí, novamente, ao Johnny Batata por ter enviado essa questão e eu vejo vocês no próximo vídeo.